O que você quer, Laura? Eu quero que os Falcões percam o primeiro jogo e caiam fora do mundo. A gente tem que mudar as táticas para este jogo. Temos que descobrir agora o que está acontecendo com o Alan. Imagina que tenha cuidado do que eu te pedi. Aquele garoto não vai jogar. Você acha que o Alan pode estar tentando prejudicar os Falcões? Você está comigo? Eu estou com você. Vamos lá. É agora ou nunca. Faça sua mágica, Gab. 11 novos episódios. 9 de setembro. 10 novos episódios.